E nem mesmo tem um jeito De falar do meu amor Que é grande sim Que é tudo enfim Que existe em mim É que eu estou apaixonada Eu estou apaixonada por você E não posso mais ficar distante assim Do seu carinho E sei porque Tudo que eu faço Eu penso em você É que eu estou apaixonada Eu fico esperando por você Um minutinho só pra te ver Mesmo que seja Só pra ganhar um beijinho Rapidamente E depressa dizer Que eu estou apaixonada E você está ouvindo? É Gino Lobrista A Índia Apaixonada de Galera Pará É que eu estou apaixonada Eu fico esperando por você Um minutinho só pra te ver Mesmo que seja Só pra ganhar um beijinho Rapidamente E depressa dizer Eu estou apaixonada É que eu estou apaixonada Apaixonada Apaixonada